Entrar agora no site www.portaleso.com.br. Portal ESO quer dizer Escola Superior Universitária. É a grife, né? É a grife do direito, é a grife, é a etiqueta do direito imobiliário no Brasil. Então você quer fazer uma pós-graduação de alto nível, os mesmos professores que dão aula comigo em outros países, em outros lugares, em outros estados, dão aula comigo também nessa pós. Então entra lá pra você ver o nível, a qualidade dessa pós. Lembrando que tem mais de 100 cursos gratuitos à disposição, tá bom? A pós custa R$958,80, gente. É preço de curso bobo. Curso bobo que promete muita coisa, não cumpre nada. Você gasta muito mais e não é um curso que tem começo, meio e fim, homologado, certificado pelo MEC. Então faça pós, venha fazer pós para que você possa estudar muito, tá bom? Vamos juntos aqui, olha só. Claro que todo curso a gente acaba aprendendo alguma coisa, sempre, né? É sempre bom estudar de qualquer jeito, de qualquer maneira, seja pago, seja gratuito. Estudar, estudar é sempre bom. Mas pós tem a possibilidade de você aprofundar os estudos, passo a passo. Vamos lá, quero tratar com você nesse momento, um assunto muito importante, que é, sim, os impedimentos do uso capião. Nós tratamos aqui das principais espécies do uso capião, deixamos de lado o uso capião indígena, que é uma espécie conhecida, mas nós vamos trabalhar com esses requisitos. Em outro momento, nós temos 36 espécies e vamos estudar na nossa pós-graduação, de forma completa, 36 espécies do uso capião causas impeditivas, de fato, ao uso capião de bens. Causas impeditivas. Então, vamos juntos estudar esse assunto tão importante, que merece nossa atenção? Então, vamos lá. As primeiras causas impeditivas ao uso capião de bens, móveis ou imóveis, eu traia o exemplo entre os cônjuges, na constância do matrimônio. Por isso, quando eu faço o uso capião e o meu cliente é casado ou casada, ele precisa ser citado, ou ele precisa fazer parte do polo, da ação, ou do requerimento do cartório, ou ainda precisa juntar ele ou ela, precisa juntar uma carta de anuência, ok? Então, ponto importante. Aparece aí, entre as causas impeditivas, aparece entre ascendentes e descendentes durante o pátrio-poder. Então, precisa tomar cuidado com isso. Professor Júlio, eu vou fazer o uso capião, mas eu tenho 20 anos de posse, mas no ano passado eu era menor. Durante o pátrio-poder, atenção, hein? Durante o pátrio-poder não cabe soma de posse, você não tem posse, existe uma causa impeditiva. Então, entre ascendentes e descendentes, durante o pátrio-poder, o poder da família, do pai, da mãe, não cabe o uso capião, ou pelo menos existe a causa impeditiva que vai fazer com que você não tenha o seu uso capião definido, procedente, ok? Trago mais uma situação que ocorre uma outra causa impeditiva de uso capião entre os tutelados e curatelados e seus tutores e curadores durante a tutela e a curatela. Então, se eu faço uma ação de interdição contra alguém e aí eu faço uso capião em meu nome, é uma causa impeditiva. É uma causa impeditiva porque, de fato, eu estou fazendo uso capião, mas eu sou tutor, eu sou curador. Então, entre tutelados e curatelados, os tutores e curadores, durante a tutela e a curatela, existe aí essa causa, ou causa, que é o termo mais utilizado pela doutrina de jurisprudência, impeditiva. Então, muita atenção em relação a isso. Olha o nível da nossa aula aqui, que legal, hein, gente? Que bacana esse curso lotado. Muita gente assistindo, bacana. Fico muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Lembrando sempre que eu quero convidar todos a fazer a melhor pós-graduação de direito imobiliário focada na prática online, plantão de dúvida, oficina de prática uma vez por mês ao vivo, aulas remotas ao vivo uma vez por mês, com o Mico, coordenador do curso e outros professores. Vamos lá. Quero trazer pra você também outro motivo, né? Outra causa impeditiva, o termo mais utilizado pela doutrina. Eu uso esses termos no meu livro também. Você quer aprofundar seus estudos. Conheça esse livro pra você saber a qualidade desse livro. Direito Imobiliário de AZ. Não é à toa que é o livro mais querido do Brasil atualmente, hein, de Direito Imobiliário. Mais vendido também. Atualmente o mais querido, mais vendido de Direito Imobiliário do Brasil. Esse livro vai fazer a diferença na tua vida, hein? Quem atua no Direito Imobiliário de verdade, na prática, conhece esse livro. É da editora Mizuno, hein? A terceira edição. Vamos lá. Ainda tratando aqui das causas impeditivas de uso campeão, eu quero falar, sim, em favor do credor. Isso é muito importante, tá? O credor pinoratício. Eu sempre falo pinoratício porque o pinoratício sempre trava a língua, né? Então eu trago pra você. do mandatário, em geral, das pessoas que eles são equiparadas, outra causa impeditiva, o depositante, o devedor, o mandante, as pessoas representadas, que representam os herdeiros, então aí o inventariante, e aí tem discussão, porque a posse passou a ser sui gênesis, enunciado 492. Então nesse ponto, colocam uma estrelinha que vale a pena a gente aprofundar os estudos, tá? Mas em relação ao devedor, eu financio o imóvel com a Caixa Econômica, depois eu financio em 20 anos, eu fico 10 anos na posse, depois não vou pagar mais porque eu vou fazer o sucapeão. Não, porque é devedor e tá aqui, é uma causa impeditiva. Então fique atento em relação a isso. Outro ponto que eu quero trazer pra você de causa impeditiva, quanto ao direito e obrigações relativas aos bens, aos seus herdeiros. Também tem discussão sobre isso, tá? Quanto ao direito e obrigações relativas aos bens confinados à sua guarda. Aqui também um ponto que merece uma observação. Então fique atento em relação a isso. Esse assunto é muito importante e aí eu trago pra você as causas impeditivas de fato. Então vamos voltar aqui, ó. Checklist, então. Professor, causas impeditivas, então, para constituir o direito aos seus campeões sobre bens. Entre cônjuges na constância do matrimônio. Já falamos aqui o porquê, então, eu junto a uma declaração, ou peço a citação, ou tem que aparecer no polo da ação. Ascendentes e descendentes durante o período pátrio, do pátrio poder só, tá? Depois dá pra fazer os campeões, inclusive utilizando a soma de posse. Entre tutelados e curatelados, seus tutores, curadores, durante a tutela e curatela. Em favor do credor, o mandatário, também não. Devedor, também não. Então, importante tratar desse assunto. Em relação ao herdeiro, toma cuidado, tá? Aparece aqui, em nossa lista de estudo, mas nós temos uma mudança jurisprudencial, a partir do enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil, que diz que é possível fazer os campeões objeto de herança. Tem até a decisão de um RESP do Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos aprofundar nossos estudos em relação a isso. Eu espero você. Tá bom? Legal. Vamos segurar, então, o próximo assunto, para que não fique cansativo. Então, vamos por etapas, em blocos, por assuntos, só fica mais gostoso, mais didático, até para você ir escutando o curso do professor de forma gratuita e com muito carinho para você. Eu espero você na próxima aula, então, na aula 6, hein? Tem muita aula ainda. Vamos lá.